Música No encerramento da Jornada G20, evento promovido pelo Fórum Permanente da Alerje e que aconteceu no Palácio Tiradentes, foram abordados temas relacionados à juventude, empreendedorismo social, igualdade de gênero nas economias globais e empoderamento feminino. A cerimônia começou com a apresentação da Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga, formada exclusivamente por mulheres, crianças e jovens da Rede Pública de Ensino do Rio de Janeiro, interpretando músicas que fazem parte da cultura popular brasileira, como a banda de Chico Buarque e Maria Maria, de Milton Nascimento. Isso é importante, a vivência, trazer essa discussão à tona, trazer a discussão e trazer esses dois conceitos que eu falei agora no final. Não existe uma sociedade sustentável se não tiver inclusão, não existe uma sociedade sustentável se não tiver uma tecnologia com acesso a todos. Então, é muito importante essa discussão, é muito importante a criação desse documento e que a fala de cada painel que foi apresentado aqui seja levada à cúpula do G20. Ou seja, a gente, como eu falei bem lá no início, a nossa função era fazer essa ponte entre o local e o global e agora está na hora de executar essa ponte através desse documento. E espero que dê tudo certo e vai dar. E com isso a gente vai cada vez mais melhorar o nosso Estado. Esse é o nosso grande objetivo. Ao longo da semana, o Palácio Tiradentes recebeu representantes da sociedade civil, especialistas em diferentes temas e parlamentares para debater sobre o mercado de trabalho, tecnologia e informação, desenvolvimento sustentável, bioeconomia e pautas essenciais para o desenvolvimento global. O objetivo final é elaborar um documento com base nas discussões que será entregue à cúpula do G20, que se reúne no Rio de Janeiro, nos dias 18 e 19 de novembro. A partir de iniciativas como essas, que a gente começa a fazer uma mudança de paradigmas, de pensamentos. Se essas mulheres chegaram na cabeça do topo de indústrias nucleares, de multinacionais, na advocacia, ocupando ali espaços que vão decidir o rumo de todos os advogados do Estado. Então, isso é possibilitar às pessoas poder olhar e ver e entender que elas podem enxergar também. O painel de debates contou com a presença majoritariamente feminina, o que, segundo a deputada Tia Ju, ressalta a importância de mais mulheres em posições de comando, que tenham voz e oportunidades de dialogar com diferentes setores da sociedade. A criação do fórum e a produção do fórum vem exatamente nesse foco, de dar ali a sua contribuição junto com o trabalho coletivo da sociedade civil organizada. Então, quando a gente, a partir do fórum, traz esses debates e suscitam ideias que podem, dessas ideias, virar políticas públicas, o fórum está cumprindo o seu papel. O seu papel de trazer para o parlamento o suporte e as informações necessárias para direcionar legislações e políticas públicas que vão atender todas as áreas da sociedade. A parlamentar também elogiou o trabalho realizado pelo Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Rio, responsável pelos debates da Jornada G20. Para a deputada, espaços de diálogos e com a participação da sociedade civil são fundamentais para o desenvolvimento.